Se você for reutilizar esse bolo, se for espatulado de Butter Queen, você precisa esperar esse bolo descongelar, tá? Se você espatular esse bolo congelado, ele vai começar a descongelar e vai começar a suar o seu Butter Queen loucamente, assim, vai virar um negócio de louco, tá? Você vai ficar maluco, ele vai começar a jorrar água, que é um negócio absurdo. Então, você precisa esperar o bolo descongelar, então vamos tirar do congelador, vamos levar pra geladeira. Vou esperar perder esse gelo do congelador e aí sim eu vou espatular.